Adorei as almas Salve a vovó juventina com o seu cachimbo, ela nos traz a xé Salve seu turbante branco, a sua bengala e seus filhos de fé Salve a sua magia, essa preta velha tem muito valor Salve toda sua gira e salve a Bahia de São Salvador Aruê, aru, aruê, 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 aruá Salve a vovó juventina, saraval, o seu avô Aruê, 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 aruá Salve a vovó juventina, saraval, o seu avô Salve a vovó juventina com o seu cachimbo, ela nos traz a xé Salve seu turbante branco, a sua bengala e seus filhos de fé Salve a sua magia, essa preta velha tem muito valor Salve toda sua gira e salve a Bahia de São Salvador Aruê, 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 aruá Salve a vovó juventina, saraval, o seu avô Aruê, arui, aruê, 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 aruá Salve seu turbante branco, a sua bengala e seus filhos de fé Salve a sua magia, essa preta velha tem muito valor Salve toda sua gira e salve a Bahia de São Salvador Aruê, 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 aruá Tchau.